Música Fala galera, beleza? Engenário. Gente, hoje eu lhe trago a Lord of the Fallen, tá? Vou começar a nossa gameplay aqui. Eu comecei o jogo só pra avaliar aqui a configuração do teclado e tava jogando com ele, mas não curti muito. Então vamos de controle de Xbox One aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você nunca possui o metal para este Crusader. Você... ...faleceu. Tá bom, vamos lá. Temos algumas opções aqui. Vamos ver a Cruzada das Trevas. Agilidade 8, Força e Resistência. Cavaleiro Sagrado. Está um pouco melhor. Logo da Guerra. Um pouco mais de força e agilidade. Parece uma boa opção. Aqui eu tenho o Partidário. O Partidário da Mourn 10. Guarda Pena Preta. Espeitador. Aqui. Acho que parece assim o Screed aqui. Enfim. Tá, tem um pouco mais de agilidade. Pelo menos força. Espeitador. Espeitador. Portista do Fogo. Acho que... Eu vou de Cavaleiro Sagrado aqui. Talvez para uma resistência maior. Para conhecer o jogo e também não apanhar muito. Acho que beleza. Vamos com esse aqui. Vamos com esse aqui. Tá, vamos com esse mesmo. Vamos ficar mexendo com o personagem. Vamos manter do jeito que é. Vamos colocar aqui. Beleza, então. Vamos jogar. Vamos ver qual é que é desse jogo aqui. Perm.: MD. Para o moito deachment da sua honoraira. A grande chance nasurtro em vocês, não dizem um 보�ão. Tem um mas bemuteiro de seria. Passo também. Guide minha habilidade em formar ounuz doar interior. Pandora Borja hadido pela vida de discouraging sobre esta competição. Ta ontem秘, travem. A CIDADE NO BRASIL 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 não tem nada ainda por enquanto pressione para cima e ele de combate pressione lt usando a forma de combate a distância equipada cara é luxo pera aí caraca, os bestos itens tá vou subir para tiro rápido ele pediu para cá pressione para aqui aqui tá tipo meio que volta no tempo a porta ali vou só ver aqui é daqui onde eu vim pera aí pera aí acho que é para cá puxa puxa e aí vamos lá Interessante Interessante Tem que acostumar aqui Opa Beleza, pressione Ah, tem um Ah, tá Todos os ataques podem ser combinados Beleza Vem cá, amigão, vamos ver se eu compreendi o que eu tenho que fazer Vou colocar o golpe assim É, tá, beleza Deixa eu ir aprendendo aqui Pressione Y para manter uma postura Tá E esse é o defesa Beleza Segura a defesa aqui, galera Deixando o personagem Para cá Entra pra ele, você Ah, isso aqui gasta tipo de poder, né Vamos lá Ah, peraí Tá dando lugar Ah, peraí Ah, peraí Ah, isso é meu lugar Ah, peraí Aperte o X 3 itens não consigo passar cuidado para não sair do lugar não não apenas não i o e o eu tenho bastante comando hein galera, tanto comando aqui para jogar eu tenho bastante comando aqui Aqui, esse é o outro lado, eu acho que... Tá, eu acho que... Eu vou chegar aqui... O que é isso que ele faz? 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 O que é isso? O que é isso que ele faz? O que é isso que ele faz? O que é isso? 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 O que eu é? O que é isso? O que é? Tá, beleza, vamo lá Esse escudinho aqui de madeira, tá um tapa na cara da sociedade, ó Vamos ver aqui, o que que tá pegando aqui, ih rapaz Boss aqui de cara já? Bloqueie, mas cuidado, ataque o inimigo Tá, então, postura de defesa Tá, vamo lá, vamo ver qual é a do cara aqui Droga, tá, defendendo Tá, peraí Aí, aí, restaura a energia agora Tá, peraí Tá, peraí Dê-me essa rampa E assim Oh, isso aqui, bicho Tá, peraí Tá, peraí Tá, peraí Acho que ninguém apareceu aí Puta, tem que passar o cara de novo, é isso? Então, beleza, vai Tudo é um aprendizado, vamo lá Se você morrer no Brawl, todos seus... Basta, vamo lá Não, 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 não Ah, então, se eu morrer ou ganhar, não tanto faz Beleza, vamo lá Parasitas no brown Podem Tá Manterna e depois Drenner, beleza Gosto Gosto Não, acho que era por baixo Ali Mas, deixa eu ver aqui Ficou até curioso Só pra ver um negócio Tem alguma coisa aqui Não Não, é pra lá não Opa, não Por aqui que eu vim É pra cá mesmo Tá, pressiona a montanha É pra cá Deixe-se Não é nada que ele faz isso Não é nada que ele faz O que é isso? Tá. Tá, ele já vai. Se você tiver utilizado como você vê bem, faça-lo lento e você vai encontrar que é o outro caminho. Marque minhas palavras. Tem alguma coisa que põe na galera aí. Fragmites doido. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não sei o que fazer alguma coisa nessa porta Ah, tá Liberou a porta Espera aí, peraí que ela foi perto de mim Ah, não Eita, e aí, o que eu faço? Alguma coisa Acho que ela está segurando a porta aqui, peraí Ah, não Ah, não Ah, droga, tem que descer Ah, não Ah, não Tá Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Tchau, tchau. 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 Oh, aqui vai. Acabra esse portão aqui Pra cá não, pra cá Pra cá O que é isso? O que é isso? Se você não quiser continuar retratando o mesmo lugar que você mesmo, se você cair, faça uso disso. O que é isso? O que é isso? Eu volto aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Não, não tem nada. Vamos por aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Deixa se tem alguma coisa aqui. Tchau. 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 Já nem tenho que... O que? O que? O que? Ah! Caralho velho Ele é aaaaaaaah Seu chefe é primeiro Seu chefe já é assim Imagina o último O Só lembra No final Você é melhor Seu chefe Seu chefe Seu chefe Seu chefe Seu chefe Quero Seu chefe Há O Beleza galera, a gente vai ficando por aqui Fiquem com Deus, até a próxima, valeu Fiquem com Deus